Boa noite, meus amigos do Instagram. Não reparem que eu tô com a cadeira baixa. Foi botar uma Durepox na minha cadeira titular, mas parece que pouca coisa resolvemos aqui na nossa cadeira. Acho que eu vou ter que mandar... Arrumar a cadeira. Caiu essa outra aqui. Vamos lá, pessoal, pra live do Paulo Furtado. Vou tirar um pouquinho essas coisas daqui. Só um momentinho, minha turma bacana. Só um momentinho, nós já vamos nos organizando aqui na live do Paulo Furtado. Vai lá, melhorou. Barone Companhia, o melhor X de Porto Alegre, José de Alencar, 869, bairro Menino Deus. Peço o melhor X de Porto Alegre, pelo teleentrega 32242411. Top Salon do nosso amigo Pablo, na Praça Conde de Porto Alegre, 41. Telefone é o 5132-1216-62. A nossa convidada, bairro Varapá, que estará quinta-feira, pessoal. Vai nos acompanhando a nossa live. A musa do Biscuit Soccer Boys. Às 21 horas, dia 23, já estará conosco a musa dos Biscuites. Becker! Tinha me abandonado, Becker. Agora voltou, meu amigo Becker. Raquel de Medes. Grande Raquel. A nossa amiga Bárbara Pá, que estará conosco quinta-feira, dia 23. Vamos ter a honra de entrevistar a musa dos Biscuites Boys do Rio de Janeiro. Vocês viram na quinta... Foi quinta, né? Aqui, peraí, nessa minha foto. Então, eu entrevistei o Link Cardio, acho que é, dos Biscuites. Uma ótima entrevista. Eu reproduzi hoje no YouTube. Eu estava assistindo a reprise. Aí eu postei no YouTube. Aí vocês quiserem acompanhar no canal do YouTube, TV, Jornal Negritude. Vocês que têm televisão com internet, essa TV moderna, aí podem acompanhar todas as nossas entrevistas. Inclusive, a Bárbara Pá também vai estar no nosso canal depois que nós fizermos a entrevista com ela, quinta-feira. Sintonia musical. O Vigar José Inácio, sala 250. Sintonia musical. O Vigar José Inácio, 250, sala 125. A nossa amiga Bárbara Pá, que eu tive o prazer de conhecê-la aqui em 2018. O Oráculo dos Arcanos, jogo de carta, terças e quintas, nove às dezessete horas. O que é ter se firar? O telefone é o 5198-218-44 ou o telefone 5132-7344. Bazar da Lúcia, relógio, concertos e todos os modelos. Carrilhão, parede, relógio, concertos e joias, designer. O Bazar da Lúcia fica no Otávio Rocha, 49, loja 17, galeria 15 de novembro, em Porto Alegre. Sintonia musical. Artigos esotéricos. Flora Santos e Orixás, CDs em Waze, tarôs e incensos, agulhas para toca-disco, carcas e búzios. Com hora marcada. O telefone é o 3012-7344 ou o 3212-5344 ou o ato 5198-218-444. Avenida Otávio Rocha, 49, loja 5, galeria 15 de novembro. Maranha no meu teto? Não estou vendo nada, Raquel. Ô, Raquel, boa noite, mestre furtado. A live após o penal vai ser no Facebook. Vou fazer no Facebook, Becker. Vou fazer no Facebook, a meia-noite do dia 22, se sair o Clássico Grenal, né? Se sair o Clássico Grenal. Pessoal, ontem eu tinha recebido uma informação que poderia o campeonato ser suspenso ontem. Matoso Fran, um abraço. Matoso Fran. Grácia, o buquê! Hoje o pessoal está bombando aqui no Instagram. A semana toda, pessoal, nós tivemos uma intensa entrevista aqui no Instagram. Nós ficamos de segunda a quinta-feira direto aqui no Instagram com várias entrevistas. Alana Ruira Campos, um abraço. A grande Grácia, minha colega. Que saudade da Grácia, hein, Grácia? Nós não temos mais nenhuma cidade de baixo para tomar uma gelada aí, né, Grácia? Aí, pessoal, eu tinha recebido a informação ontem que o campeonato poderia ser suspenso. Aí se reuniram na videoconferência, eu também achei que o campeonato ia ser suspenso, né? Porque foi assim. Primeiramente estava marcado para o centenário. Aí parece que o prefeito não queria ir lá. Aqui, o prefeito Marquesa não quis. Aí iam jogar em Novo Hamburgo e não sabia nem que o Alec era o estádio que ia ser jogado. Não, esse é um absurdo, pessoal. É legal, Jô. Esse é um absurdo. O absurdo do... Do nosso campeonato gaúcho. Não se tinha nem estádio. Não se tinha... Porque as cidades, nenhuma queríamos... Porque estão tudo com qualquer questão do coronavírus. E aí, pessoal, a gente tinha recebido uma... Só um momentinho, pessoal, que eu já volto. Então, tchau, tchau. Obrigado.